E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, começamos os nossos vídeos conforme prometido para vocês. E hoje eu vim trocar uma ideia com vocês a respeito de importação. Fiz duas importações recentes, né, de produtos não taxados. E o Rony, colega meu, grande amigo aí, meu brother, agradecer ele aqui nesse vídeo também. Eu vou mostrar o aparelho que ele importou. Então, fez aí uma compra lá no AliExpress de um smartphone que, por sinal, é sensacional. Eu já vou dar o gostinho para vocês aqui, ó. Eu vou fazer vídeo, tá? Olha, não, olha isso. E só um detalhezinho aqui, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um cooler. Se eu desbloquear o aparelho aqui, eu só vim aqui na tela inicial dele. Tá com o Switch Gamer ativado aqui, peraí. Olha o cooler com RGB. Você tá doido. Top demais. Vou fazer o review completo desse aparelho para vocês, que tem tela lindíssima, lindíssima, de 165 Hz, 16 GB de memória RAM e é brabo para jogo, tá? Então, fique ligado aqui no canal que vai ter review desse aparelho. E depois a gente vai vender esse aparelho também, tá? Eu ainda não sei o preço, mas vou passar para vocês. Mas vamos ao que interessa. Eu fiz a importação de dois Sonoff interruptor inteligente, tá? Quem acompanha aqui no canal tem um dos vídeos que é bem famoso aqui, que eu mostrei instalando dois interruptor desse Sonoff aqui na nossa antiga casa. e os dois deram problema. Então, em casa a gente vendeu e tal. Foi uma das coisas que eu destaquei na hora da venda da casa. Deu problema, me comprometi a importar e substituir. E aqui está. Chegou, tá? Sonoff foram comprados no AliExpress. Oito dias úteis para chegar, tá? Ele foi postado dia 14 de dezembro. É o objeto postado. Tá aqui, ó. Tá? Rastreita aí também. Isso aqui não tem problema. Pode mostrar. 14 de dezembro. Prazo foi oito dias úteis, tá? Esse foi o prazo do Sonoff. Outro item que eu importei, que eu não vou mostrar aqui para vocês, porque está no meu aspirador robô da Blitzwolf, que eu já fiz vídeo aqui também, que é a bateria, que a minha deu pau. Eu importei outra lá pela Banggood. Fazia tempo eu não comprava nada na Banggood. Comprei a bateria, paguei trezentos e poucos reais, eu acho, se eu não me engano. E veio normalmente. Então, baterias lá na Banggood está enviando. Tá? Tranquilo. O tipo de código lá da Banggood foi NX Final BR. Entrega em sete dias úteis. Postado dia 15 de dezembro. Entrega aqui para mim dia 24 de dezembro. Tá aí, ó. A data da postagem. Oito dias... Sete dias úteis? Isso. Sete dias úteis foi esse envio. E o aparelho, lembrando que o que eu vou falar de preço aqui, de taxa, é baseado para São Paulo, tá? O Mônio é lá de São Paulo. Então, ele comprou lá no AliExpress e enviou para ele em São Paulo. O prazo total aí dessa importação, que foi pelo AliExpress, foi 30 dias úteis e 40 dias corridos. Foi postado dia 14 de novembro, tá? Eu vou mostrar só a data de postagem. Não vou mostrar o rastreio, porque, né? Através do rastreio dá para pegar as informações lá no sistema minhas importações. Então, protejam o rastreio de vocês sempre, tá? Não compartilhem grupos ou mande para alguém que você não confie. Então, dia 14 de novembro foi postado. Chegou aqui no Brasil no dia 3 de dezembro. Foi encaminhado para a fiscalização. Dia 13 foi encaminhado para a fiscalização. No dia 14 saiu a taxa. No dia 15 o Rony já pagou a taxa. No dia 18 saiu da fiscalização a doaneiro. E foi encaminhado para São Paulo. No dia 24 a entrega foi efetuada. Então, um presentaço de Natal aí para o Rony. Esse aparelho vem com o Snap 888 Plus. Bravo demais, né? Então, 30 dias úteis. E como foi declarado esse aparelho? E esse aparelho veio declarado como Handset. Não gosto muito aí desse tipo de declaração. Já tivemos problemas no passado, quem acompanha o canal aqui? Já falei algumas vezes em alguns vídeos sobre isso. E conversando com ele, ele falou, Ah, Flávio, eu geralmente peço para declarar ali na casa de 80, 90 dólares. O valor declarado dele foi 70 dólares aqui na DIS. Está aqui na minha mão. E quanto foi a taxa? 235 reais e 1 centavo. Olha só. Com os 15 reais de espaço postal, 250 reais e 1 centavo. Está aqui para vocês conferirem aqui. O print lá da DIS. Documento de importação. Cara, valeu a pena, né? Vou pegar o preço dele no AliExpress. Esse aparelho aqui, tá? Ele é um Heavy Magic 6S Pro na versão Ghost. Que é essa versão que tem aqui toda essa linda parte traseira do aparelho transparente. Que tem um cooler que é funcional. Bela de 165 Hz. Brabo para jogo. Está muito, muito brabo. Não perca o review desse aparelho. Vai estar demais. Hoje abrindo o AliExpress aqui, ele está 4.795 reais e 95 centavos. Com uma taxinha dessa, ficou um melzinho na chupeta, né? Valeu super a pena. E esse meu amigo Rony, ele está sempre acostumado aí a fazer algumas importações. Sempre dando a moral aí para a gente. Manda alguns aparelhos aí para nós. E agradeço muito ele aí. Disponibilizou o aparelho para a gente fazer vídeo para vocês. E depois vamos vender esse aparelho. Eu ainda não sei o valor, né? Eu não sei quanto ele pagou. Se ele pagou mais caro, porque ele comprou mais antecipadamente, né? Então, com o passar do tempo aí, vai diminuindo o preço. Porque o aparelho é mais recente. Mas a gente fala aí para vocês. Caso a gente for anunciar para a venda aqui. E não tiver nenhum comprador já esquematizado. Com isso, dando uma resumida nesses três últimos pedidos. Os prazos estão ok, tá? Lógico, três pedidos não é parâmetro. Mas, aparentemente, os prazos estão ok. Também acompanho algumas importações de colegas e conhecidos. Principalmente o pessoal do grupo que me pediu uma ajuda. E também, a questão de taxa, tá? Tem acompanhado algumas taxas? Não está fugindo muita coisa disso. Mas eu gosto sempre de reforçar aqui para vocês. Pode ser taxado nesse valor. Pode ser taxado a mais. Pode ser taxado a menos. Pode não ser taxado. É uma incógnita. Sempre tem aquela média, né? Certo que as importações deram uma diminuída. Então, tem que ficar esperto aí como é que vai ser toda essa questão. Se você tem alguma dúvida aí a respeito de algum desses produtos que eu falei para vocês. Ou de algum dessas importações. Banggood ou Aliexpress. Enfim, qualquer dúvida, deixa o comentário. Não esqueça de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar que ajuda o canal. E em breve eu trago mais vídeos falando de importações para vocês. Eu estou dando uma organizada aqui para conseguir gravar. Ainda está meio bagunçado aqui algumas coisas. E em breve a gente consegue aí para gravar, montar o estúdio. Eu estou importando mais coisas do Aliexpress. Inclusive, um suporte para a câmera ali de cima. Estou esperando chegar mais uma vez para gravar um box e alguns vídeos de cima. A gente vai ajeitando o estúdio aqui. Quando estiver tudo pronto, maratona de vídeo para vocês. Fechou? Então é isso aí. E não percam. Vamos ter review dessa máquina. Porque isso aqui é coisa exclusiva. Não é qualquer um que pega um aparelho desse não. Porque além de ser caro, o bicho é bruto. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu.